Venha esquemar de Londres Venha esquemar de Londres Tłeivot uma vez é meu mano me devia Já não sabe pedir A boca no父om hoje é prazar Sem tanta depressiva Eu tenho aqui pra сразу Eu te apresentar pro meu colchão Venha esquemar de Londres Não to falando de amor Tá doida É que a gente combina melhor Sem roupa Sem compromisso é saber já Já vou na prática Sem seu corpo passa a noite toda Não tô falando de amor, tá doida É que a gente combina melhor Sem roupa, se tu não quiser só deixar Tá bom, tá doida, tá doida O quê? Javi! Fala batia, toma pra minha suíte A dos metis, a imagina a gente no 220 Tomando um vinho, hoje você vai ser a minha taça Pode ficar e fazer um relato Que hoje você tá aqui em casa E não me explana pra não me estragar É que amanhã eu tô em outro lugar Mas se quiser de novo é só chamar Só me exagera pra não enjoar Eu não, tô de palhaçada Vamos lá pra casa A hora que o papo hoje é pra dar Desde tanto de fã na espalha Não tô falando de amor, tá doida É que a gente combina melhor Sem roupa, se tu não quiser só deixar Tá bom, tá passear Existe seu povo, passa a noite canta Não tô falando de amor, tá doida É que a gente combina melhor Sem roupa, se tu não quiser só deixar Tá bom, tá doida O quê? Tá doida Tá doida Tá doida Tá doida Mastro do 90, meu mano, Miguel Vieira Já não sabe, chefe É nós que sabem trabalhar, o filho é da boa Só pode ficar em casa Só pode ficar em paz, amor é mágico De hoje você tá aqui em casa E não me explana pra não me estragar É que amanhã eu tô em outro lugar Mas se quiser de novo é só chamar Só me exagera pra não me enjoar Tchau Tchau